Caramba! E agindo aos desenhos do mundo do Torajo com a Zumi? Ah! Que coisa mais linda! O fundo de estrelas também combinou muito comigo! Eu sou uma estrela em ascensão! É, sei! Ela é uma estrela demais! Sei demais! Não sabia? Ah, eu vou fingir que sim! Olha que coisa mais fofa, zoiudinha e... Ah, os dedos do bicho! Os dedos do bicho! É tipo uma unha! Chica, me diz que não dá vontade de apertar esse bichinho! Depois eu... Apertar esse bichinho! Depois eu que sou exagerada! Eu sou muito serena! E eles sabem representar muito bem esse meu lado! Tá, gota! Parece eu com raiva! Sempre tranquila e atenciosa! Que continua tendo cara de abacaxi! O que você disse? Ah! Chamou ela de abacaxi! Eu acho que o hype de Digital Circus já passou, mas eu não poderia deixar de mostrar esse desenho com a minha versão! Se eu for para lá, provavelmente tentaria manter a calma para não enlouquecer e achar um jeito de sair! Eu ficaria... Tá, gota! Virou a pômena igualzinho! E a louca no primeiro dia! É isso, agora bora vai reagir mais, ó! Tá aqui, ó, Torajo! Torajo, ó! Ô, Torajo! Eu te amo, Torajo! Ah! Eu quero esse, Torajo! Ô, Torajo, tu me dá essa foto emprestada! Torajo, tu vê meu vídeo, por favor! Me dá essa foto aqui, ó! Essa foto aqui! E eu coloco no meu canal! E daí, nesse personagem secreto não vai ser outra pessoa, não! Vai ser eu! Êêêêêê! Vai ser eu! Me dá aqui, ó! Tude shots! Só é, ó! Reagindo aos desenhos do mundo do Torajo com o Torajo! Que sensacional! Então eu seria assim se fosse... Ela fosse humana, poderia ser mais feia! Se humana, eu fiquei tão maravilhosa! É, você... Seria demais! Até que ficou bonitinha! Eu fico incrível de qualquer jeito! Eu não entendi até agora essa história com o problema! É impressionante como você não consegue ficar mais de um mês... É, galera, não sei o que... Toranja, Toranja... É uma laranja, toranja, toranja...